Quando eu chego no ateliê, o ateliê me parece como se fosse uma tela branca. Eu entro e fico pensando, pensando, andando, limpando, arrumando, mexendo umas coisas, tirando do lugar, colocando para outro, até aquilo e começar a formar algum pensamento na minha cabeça, começar a me dar entusiasmo para fazer alguma coisa. Normalmente, quando eu vou para o ateliê, eu já tenho mais ou menos na cabeça aquilo que eu quero desenvolver. Ou uma série, ou a continuação de uma série que eu já esteja desenvolvendo, mas assim, eu já tenho mais ou menos em mente alguma coisa. Quando eu resolvo trabalhar, que eu decidi que eu vou trabalhar, cortei a lona, botei a lona no local, então eu não gosto de deixá-la em branco. Então, logo eu entro com alguma coisa, algum fundo, alguma textura, não seria tanto mais assim, algum aguado, alguma coisa assim, para que isso me sugira outras coisas. Eu sempre gostei de misturar, lógico que naquela época eu não misturava cola, né? Mas eu sempre misturava água com a terra para fazer alguma tinta. Eu acho que essa é a grande herança da infância, né? Em termos do meu trabalho. É a própria terra, né? Essa terra que me acompanha desde menino. Com ela eu comecei a pintar e só com ela eu sei pintar até hoje, né? Eu sempre desenvolvi o meu trabalho em cima de pigmentos naturais. De colagem, de... A mistura dessa colagem com os pigmentos naturais. Sempre buscando a terra, outros tipos de papéis para ir mesclando isso tudo e vai... E eu chego num ponto que eu acho que o pigmento e o papel, ele torna uma coisa só e vira uma tela, né? Ok? Acho que é por aí. A presença humana no meu trabalho. Eu acho que é a grande... A minha grande busca, né? A minha grande inspiração. Eu trabalho a presença do homem, mas tentando mostrar essa ausência agora, né? Então é uma questão de memória. A minha grande busca, né? Legenda Adriana Zanotto